Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora, atuo na área de carreiras da substituição e é um prazer receber vocês em mais essa edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos. Quero falar um pouquinho, a área de carreiras, ela tem um prazer em mais uma edição que tem um objetivo de fazer a ponte dos nossos estudantes com o mundo do trabalho, onde a gente vai olhar um pouco, trabalhar um pouco o desenvolvimento de vocês, trazer eventos como esses para o desenvolvimento de vocês, para que vocês tenham um olhar numa carreira de empreendedorismo como uma opção e que vocês também possam se preparar para quem deseja se inserir no mercado, se recolocar, fazer uma transição ou até mesmo uma progressão de carreiras. A Feira Virtual é gamificada, então, durante a feira, além das palestras, você tem várias atividades, pode visitar os estandes das empresas, tem várias coisas legais para vocês explorarem na feira e vocês podem concorrer a prêmios. Então, a gente tem aqui uma cadeira de escritório da Elementes, um voucher de R$ 500 da Net Shoes, a gente tem viagens da Buse em todo o território nacional, a gente tem camisas da sua instituição de ensino com a parceria com a Reserva Inc. Então, aproveitem, vão lá, aproveitem tudo que a feira tem para oferecer para vocês, façam bastante pontuação para que vocês possam concorrer a esses prêmios incríveis. Além disso, vocês também vão ganhar 10 horas de atividades acadêmicas complementares, elas vão ser concedidas no final da feira e serão computadas automaticamente de acordo com a matrícula de vocês. Então, vamos lá, gente. Na live de agora, a gente vai falar sobre um assunto que eu amo. Eu acho que o empreendedorismo é uma opção de carreira muito bacana para quem enxerga dessa maneira. Então, a gente vai falar sobre sua jornada no empreendedorismo. E para falar desse tema, a gente tem um parceiro do Sebrae, que é aquele parceiro irmão que está sempre comprando todas as nossas ideias, construindo aqui uma trajetória, uma estratégia de empreendedorismo maravilhosa para os nossos alunos, que é o Arthur Rinerix. Ele é analista da área de inovação do Sebrae, Pernambuco, e também gestor de projetos e formentos à startup. Então, Arthur, quero que você seja bem-vindo e eu tenho certeza que você vai trazer aqui dicas importantíssimas, estratégicas, para os nossos alunos que estão pensando aí numa carreira empreendedora. Oi, gente. Obrigado, Débora, pela introdução. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Arthur, né? Débora já me apresentou aí. Vou falar um pouquinho também da minha trajetória. Eu acho que é legal a gente bater esse papo quando o pessoal passou um brief para mim do que seria essa apresentação. Bem focado em empreendedorismo na graduação. Eu acho que vale muito a pena trazer um pouco do que eu passei na minha jornada. Eu tive uma jornada empreendedora na faculdade. Não é fácil, certo? Mas vamos tentar conversar aqui. Vamos bater um papo para ver se a gente dá alguma luz aí para vocês. Hoje eu trabalho no Sebrae. Já tem três anos e meio, mais ou menos. Sempre estive nessa área de startups. Então, eu já fiz, já criei metodologias. Já participei muito de bancas de avaliação. Uma dessas metodologias a gente roda bastante com o pessoal aí das instituições de ensino de vocês. Então, é possível que vocês já tenham visto o Startup Way. Algum de vocês já deve ter participado do Startup Way. Isso foi uma construção conjunta aqui da minha unidade e também de Débora, que ela está aí com a gente desde o início. Então, daqui para frente, a gente vai falar um pouquinho mais do Startup Way. Vai chegar mais esse momento aí para vocês. É outro momento aí para a gente interagir, a gente conversar. Mas, enfim, eu vou colocar a minha apresentação aqui. Eu sei que a gente não tem tanto tempo. muita coisa que a gente vai falar que levaria o dia todo para a gente trocar uma ideia. Mas eu vou tentar ser breve. Eu quero só que vocês digam se chegou aí a minha apresentação quando ela estiver pronta. Chegou aí? Chegou aí, Débora? Chegou, Arthur. Chegou sim. Show. Tá bom, gente. Então, vamos começar assim. Sua jornada no empreendedorismo. Esse aqui sou eu. Eu vou voltar para essa página aí depois, se vocês quiserem se conectar comigo. Esse nome é assim mesmo, tá? Não dá para dar o Ctrl-C, Ctrl-V, mas vocês podem pesquisar. Qualquer uma das redes sociais, eu botei aqui, Instagram, LinkedIn. Fiquem à vontade para mandar um contato por lá. A gente pode conversar. Eu gosto de usar o meu Instagram também para coisas de trabalho. Então, de vez em quando, vocês podem ver participação em evento, alguma coisa nesse sentido. Mas podem falar comigo no LinkedIn, se for mais à vontade para vocês. Então, eu sou recifense, estou daqui. O sotaque já me entrega muito. Não sei se vocês, algum de vocês estão daqui. Eu sei que tem gente do Brasil todo por aí. Se não são, fica aqui o convite. Conheça o Recife, essa cidade maravilhosa. Com seus problemas particulares, mas uma cidade maravilhosa também. Eu sou bacharel em administração pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou innovation specialist pela Neoventures. A Neoventures é uma aceleradora. Não sei se vocês conhecem esse termo aí, mas ela é uma empresa que faz aceleração de startups. Ela coloca startups para venderem mais. Basicamente isso. Aprimorar o modelo de negócio para poder vender mais e gerar mais resultado. Enfim, crescer o negócio. E a Neoventures também tem essa parte de capacitação. Eu fiz essa formação lá com eles também. E eu sou gestor de projetos aqui no Cebra Pernambuco, nessa unidade de negócios inovadores. Desde que eu entrei, eu entrei como trainee. Eu não vou ter muito tempo para falar sobre um processo de trainee para vocês, mas eu acho que é uma coisa legal para vocês pensarem aí durante a graduação. O trainee normalmente é um salário legal e dá para você entrar em processo de trainee no fim da graduação. Então, às vezes, você nem precisa estar formado ainda. E aí várias empresas fazem esse processo. O Cebrae tem em alguns locais no Brasil. A Endeavor tem, o Nilever tem, a Ambev tem, Johnson & Johnson tem, enfim, várias grandes empresas têm processo de trainee. Eu acho que vale super a pena. É uma formação bem executiva, de certa forma. Então, você meio que pressupõe você estar criando novas lideranças daquela empresa. Então, ela não é só um processo seletivo qualquer. É, de fato, um projeto. A gente entrega um projeto. E na minha turma, foi a terceira turma aqui de Pernambuco. E nós fomos a primeira turma que entrou todo mundo. Então, foi bem legal. Isso foi em 2020. E desde então, eu sou analista. E aí, eu queria fazer um, trazer um pouquinho de história para vocês aqui. Já falando um pouquinho, até ficou meio quebrada essa imagem, né? Eu devia ter diminuído um pouquinho ela. Eu tive essa empresa aí chamada WayMedia durante a faculdade. Na faculdade, eu já, meio que já tinha uma inquietação. Eu gostava de fazer coisa diferente, assim, né? Então, eu fui diretor de uma organização, talvez algum de vocês conheça, que é a IESEC. A IESEC, ela faz intercâmbio de pessoas, de culturas e línguas, mas é com um foco muito social, né? Então, o propósito maior da IESEC desde a fundação, em 73, se não me engano, é promover a paz mundial. Então, já não é exatamente intercâmbio, né? Mas eu gosto de trazer esse ponto porque eu falo muito de startups, né? E trazer essa coisa comparativa é legal. A IESEC é a maior ONG gerenciada por jovens no mundo, estava naquela época em 125 países, se não me engano. E acho que esse é o primeiro ponto, né? Ela é, o foco da IESEC é a paz mundial. Como ela faz isso? Através de intercâmbio. Então, normalmente, as startups têm esse mesmo modelo, né? Por exemplo, a Uber tem o objetivo de melhorar a mobilidade urbana. Se é com carro ou sem carro, isso é eles que vão dizer. Mas o foco deles é melhorar a mobilidade urbana, né? Promover a mobilidade urbana através de aplicativo, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas a Uber, há um tempo, teve um projeto de carro autônomo, né? E eles abortaram esse projeto. Quer dizer, o carro autônomo poderia levá-los a construir e chegar nesse propósito, né? Mas em algum momento eles viram que não precisavam, que talvez não fosse esse o caso. Então, eles têm essa mobilidade aí de forma como eles querem atingir esse propósito. Mas não é muito sobre isso que eu quero falar, não, né? Eu já participei de várias coisas durante a faculdade e acho que essa é uma primeira dica que eu já deixo para vocês antes de entrar efetivamente nas dicas. Estejam sempre ligados em atividades que a faculdade promove. Eu lembro que na minha época de universidade tinha muita coisa aqui na Universidade Federal. Tem muito evento, especialmente presencial, assim. Então, é tanta coisa que às vezes você se perde, mas ao mesmo tempo por ser tanta coisa é difícil você saber de coisas que lhe interessam. Então, o interessante é que você sempre esteja de olho ali mais ou menos nos portais. Como vocês chegaram agora, por exemplo, aqui na feira de estágio, né? Quais são esses temas que lhe importam, né? Quem é que pode lhe ajudar dentro da faculdade? Tudo isso é interessante porque é onde vocês vão conhecer muita gente e eu vou chegar nesse ponto e estou até atropelando um pouco a história. Mas eu tive essa empresa aí, depois da IESEC, quando eu terminei meu ano de diretor, fiz meu intercâmbio, inclusive fui para a Argentina. Super recomendo essa experiência, inclusive. A IESEC é legal porque são intercâmbios curtos de um mês e meio, dois meses, então cabe nas férias da faculdade. É um orçamento, inclusive, mais barato do que em grandes agências. É perrengue, mas é um grande desenvolvimento. E, enfim, super recomendo para vocês. E aí, quando eu voltei, eu estava naquela, pô, o que é que eu vou fazer? Eu já gostava dessa área de inovação e tal e eu estava, tinha mais ou menos uns 21, 22 anos e aí eu estava nessa, pô, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? E aí, um amigo meu da faculdade, da minha turma, um grande amigo meu, me chamou para fazer parte dessa empresa que ele estava construindo. Na época, se chamava a WayVR, a gente trabalhava com realidade virtual e aumentada. isso em 2016. E 2016 foi um ano que tudo isso estava começando. A gente tem um termo que, do meio da inovação, que são tecnologias emergentes. E aí entra a realidade virtual aumentada, a internet das coisas, o próprio 5G, enfim, tecnologias que ainda estão crescendo e estão sendo testadas. E na época, isso era absurdamente incipiente no Brasil. Então, a gente estava se arriscando num mercado que, enfim, não dava muitos sinais de como ia ser, se era bom, se era ruim. Mas que a gente meio que já curtia essa vibe. Estávamos ali estudantes e tal, e dava para a gente se arriscar um pouco. E aí, enfim, a empresa foi se desenvolvendo, a gente se transformou em Away Media. Esse Instagram ainda existe, mas a gente descontinuou a empresa em 2019, depois de um bom tempo quebrando a cara. E aí foi legal isso também. eu fui estagiar muito tarde, inclusive. Fui estagiar ainda com Away, mas o que me formou, de fato, foi o empreendedorismo no mercado. Não foi nem meu estágio. Meu estágio complementou um pouco, mas eu acho que os desafios de negociar, de criar produto, de gerenciar produto, gerenciar um site, lidar com o fornecedor, lidar com o público, porque a gente fazia de tudo. A gente tinha esse propósito de entregar, facilitar, na verdade, o acesso a essa tecnologia para as pessoas, porque era, enfim, é uma tecnologia cara, nem todo mundo usou, muita gente já viu e tal, mas, em geral, era muito caro, especialmente sete anos atrás. Então, eu me desenvolvi muito por conta dessa experiência com a empresa. Tenho muita vontade de empreender novamente, talvez não agora, mas lá para frente. E aí, guardo essa recordação muito feliz. Vocês podem dar uma olhada depois lá no Instagram. É o E-Media mesmo, dá para vocês verem. Acho que está online ainda. Eu acho que o site é que está fora do ar. Mas, enfim, a gente está em alguns locais. Se você estar no Google, acho que vocês encontram. Mas, indo ao que interessa, eu queria trazer esse recorte para vocês, porque eu acho que, como eu disse, eu aprendi de uma forma meio inversa. Normalmente, as pessoas estagiam, depois elas empreendem de uma lógica ideal, entre aspas. Talvez esse seja o caminho da maioria de vocês. Não sei se algum de vocês hoje já empreende. Eu sei que o perfil da instituição de vocês, de alunos, em geral, são pessoas que gostam de empreender ou já empreendem por alguma necessidade, que, inclusive, falando até pelo Sebrae, é um cenário que a gente enxerga bastante no Brasil. E é um cenário que a gente busca reverter, porque existe o empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. Por oportunidade, é o cara que vê aquele mercado ali, sabe que ele é bom, sabe que é um mercado aquecido, sabe que você tem, de alguma forma, recurso, seja intelectual, seja financeiro, ou, enfim, pessoal, para investir nesse mercado e que pode gerar algum valor para você, seja receita, seja networking, seja alguma coisa. E o necessidade, que é, assim, 90% de verdade, é esse número, 90 e poucos por cento dos empreendimentos no Brasil são por necessidade, empreendedores por necessidade. Então, imaginem, são pessoas que simplesmente se não empreenderem, elas talvez não se sustentem, não sobrevivam. Isso é um cenário de um país subdesenvolvido. Existia o termo em desenvolvimento, mas dá para a gente dizer que a gente ainda é subdesenvolvido em relação a outros países que não têm essa realidade. Então, é um cenário que a gente busca reverter, é um grande propósito do Sebrae, melhorar e gerar mais negócios, mais pequenos negócios, que esses negócios se transformem, cresçam e que gerem mais valor para aqueles empreendedores. Então, de uma forma geral, como é que vocês fazem isso na graduação? Porque graduação, todo mundo aqui sabe, acho que eu estou falando para todo mundo que passa por isso, aperto de tempo, dinheiro, energia física, eu botei energia, energia mental, saúde, são muitas coisas, muitos trabalhos, muitas, enfim, obrigações ali, às vezes até pelo momento de vida, eu sei que é bem variado aqui o pessoal, mas tem gente que tem, sei lá, 40 anos, tem gente que tem 20 anos, tem gente que tem, sei lá, 60 anos, e como gerenciar cada uma dessas coisas aí, da melhor forma. Então, eu separei algumas dicas aqui para vocês, participar de eventos tipo esse aqui é uma delas, esses aí são dois momentos que eu estava apresentando, a UEI, aqui tem até a UEI VR ainda, isso aqui foi uma feira lá em São Paulo, e acho que foi em 2016 ainda, esse momento, era uma feira de tecnologia, e esse aqui de cima foi um evento da própria faculdade, então, já deixo uma dica aí, procurem esses eventos que têm de alguma forma a ver com o negócio de vocês, ou o que vocês gostam de fazer, porque normalmente é onde vocês conhecem pares, então, essa galera que está atrás de mim mesmo, tinha gente que era de empresas júnior, tinha professor, tinha gente que era de pesquisa, enfim, tinha eu e tinha mais outro que eu acho que eu estou cobrindo aí na foto, que ali também tinha um negócio, e a gente estava falando um pouco sobre a experiência da gente para essa galera aí que estava assistindo, e é muito legal a gente estar nessa posição, uma hora você está assistindo, outra hora você está na frente, e esse momento, essa inversão de papel, eu acho que gira muito a mentalidade da gente, sabe? Muitas vezes a gente está ao lado de uma pessoa que pode ser um futuro grande empresário, não foi o meu caso, mas às vezes pode ser o caso de um colega de vocês aí da sala de vocês ou até você, né? Então, busquem sempre esses eventos, é muito legal, eu acho que é onde eu separei aqui alguns pontos, né? Vocês fazem networking, vocês encontram inspirações para vocês, por pares ou por pessoas que já são autoridades ali naquele assunto, vocês têm atualizações de mercado e para a própria carreira, né? Então, eu inclusive, nessa feira aqui, nessa feira aqui, cadê ela? Opa, essa feira aqui embaixo, foi nessa feira que eu decidi entrar no Sebrae, ou seja, sete anos atrás, eu vi uma palestra de um cara que foi superintendente do Sebrae lá no Paraná, e esse cara estava falando da jornada dele, enfim, ele tem uma empresa de consultoria hoje, de inovação, inclusive, e ele falou muito bem do Sebrae, assim, então, a trajetória dele me inspirou, naquele momento, eu disse, pô, o Sebrae, eu sempre curti a empresa, a instituição, já tinha feito curso no Sebrae, inclusive, recomendo vocês conhecerem o Sebrae da região de vocês, e aí fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, pô, o Sebrae, o Sebrae, o Sebrae, que no dia que apareceu uma oportunidade para mim que eu podia aplicar, aí eu nem pestanejei, assim, tentei, me apliquei, passei, e hoje eu estou aqui, então, às vezes, é num evento desse que você encontra um objetivo, uma inspiração para você, enfim, crescer na sua carreira, nessas oportunidades que eu coloquei aqui, e aí, claro, o serviço deve ser lembrado, então, quanto mais eventos você participar, é melhor para você, porque aí você conhece todo mundo que faz parte daquele ambiente ali, daquele movimento, e isso é sempre primordial, assim, todos os meus amigos que dizem, pô, como é que eu faço? Estou mudando de carreira agora, estou entrando em tecnologia, por exemplo, o que é que eu faço para, sei lá, para me integrar, para conhecer oportunidades, conhecer as empresas, conhecer as pessoas, eu disse, bicho, é evento, a palavra literalmente é essa, é evento, quanto mais eventos você for, melhor, você se integra, você conhece as pessoas, enfim, no final é sempre sobre pessoas, gente, então, não dá para dizer, ah, eu não gosto de trabalhar com pessoas, se você não gosta de trabalhar com pessoas, gente, eu tenho uma péssima notícia para você, vocês vão precisar trabalhar com pessoas, e comece a fazer isso agora, estágio em startups, eu acho que é uma boa, vocês estão vendo que essa imagem está meio distorcida, eu quis inovar um pouquinho com vocês, eu quis fazer essa apresentação aqui misturada um pouco, com inteligência artificial, então, pode ser que ela esteja aí meio feiosa, vai estar tudo bem, é assim mesmo, vai crescendo dessa forma, por que que eu penso em startups, porque normalmente, normalmente, eu sei que aqui vocês têm feira de estágio, rola muita vaga, inclusive, depois Débora pode falar um pouquinho sobre isso, eu lembro que ano passado foram milhares, milhares de vagas, inclusive aplicadas, e as pessoas saíram com o estágio, eu não sei se tem algum startup esse ano, mas se não é uma startup, pelo menos é uma empresa que tenha esse foco, tem esse olhar inovador dentro da cultura dela, por que? Porque normalmente a startup promove flexibilidade, então, home office é uma parada que é normal, super normal, é difícil você botar todo mundo numa sala, porque a galera tem pouco orçamento para isso, é um crescimento rápido, porque os processos, eles ainda estão evoluindo, então, normalmente, você tem uma área de vendas que ainda está se estruturando, você tem uma área de gestão de pessoas, por exemplo, também está se estruturando, então, as pessoas ainda estão começando a fazer as coisas ali, não é ninguém tão experiente assim, para fazer tudo de uma vez e sozinho, então, existe muita chance de você crescer rápido, virar um gerente, virar um supervisor, virar um diretor, virar um C-level, que é aquele CEO, CFO, enfim, essa galera aí que é executiva, que em startup a galera gosta de usar esse termo, mas é uma startup pequenininha ali, que tem pouco dinheiro, o pessoal já diz que é CEO, eu gosto disso também, é um crescimento rápido, então, é uma oportunidade para quem curte isso, ter muita oportunidade interna por conta disso, e a cultura de empreender, por quê? Porque o empreendedorismo, gente, e aí eu vou deixar isso bem evidente, uma coisa que eu vivencio desde o início aqui no Sebrae, que é, o empreendedor não é necessariamente um empresário, tá? Então, pode ser que vocês queiram abrir um negócio, e aí vocês serão empresários, ou vocês podem empreender de várias formas, outras formas, além de criar um negócio, vocês podem empreender na própria faculdade, vocês podem empreender na empresa que vocês trabalham, como funcionários, e aqui é uma coisa que eu faço, por exemplo, vocês podem empreender na vida de vocês, né? Então, o empreendedorismo tem muito a ver com atitudes, com características empreendedoras, isso é um outro assunto, mas eu queria já deixar bem claro isso para vocês, essa diferença aí, pode ser que depois a gente bata um papo sobre isso, mas eu acho que é um ponto bem importante, assim, cada vez mais as empresas estão buscando profissionais empreendedores, profissionais que buscam ali problemas e soluções, e dão soluções para situações que acontecem ali no dia a dia, então essas tomadas de decisão, elas estão descendo mais para a operação, então dificilmente você vai ver um diretor parando para resolver problemas cotidianos ali da empresa, então cada vez mais isso está sendo repassado para a operação, então a gente está sendo demandado pensar estrategicamente nos níveis operacionais, isso está acontecendo em vários lugares, especialmente as empresas mais, eu ia dizer tradicionais, mas elas têm que estar meio que ligadas nisso, porque senão elas vão parar no tempo, e aí é um sério risco de fechar, mas as startups elas meio que já têm isso no DNA, então assim, vocês não vão pesquisar muito para saber qual startup faz isso, normalmente todas elas fazem. Aí eu gosto de dar essa dica também, atenção aos seus hobbies, pode ser que vocês gostem de desenhar, de jogar alguma coisa, de cozinhar, e aí normalmente o hobby é um indicativo de um negócio legal, sabe por quê? vocês fazem com prazer, vocês podem fazer bem ou não, porque por exemplo, eu botei aqui um xadrez, eu gosto de jogar xadrez, agora eu não jogo bem, isso aqui eu dou de certeza para vocês, eu não sou um grande jogador, mas eu gosto, me envolvo ali e tal, sei várias coisas sobre, consumo sobre, pode ser que eu não ganhe dinheiro jogando, mas poderia criar de repente um Instagram sobre isso, criar conteúdo sobre isso para quem gosta, e vocês podem rir de mim, mas tem muita gente aí que consome, existem fortes canais aí, porque o xadrez cresceu bastante durante a pandemia, inclusive, o conteúdo do xadrez, os canais do xadrez Brasil, cresceram bastante, são um indicativo legal aí para vocês conhecerem também, mas aí enfim, desenho, cozinhar, então assim, as pessoas hoje ganham dinheiro, e aí eu estou falando ganhar dinheiro, porque eu acho que é um ponto importante da discussão aqui, eu acho que é uma forma fácil de vocês encontrarem algo que vocês gostam, que vocês de alguma forma já botam o seu tempo, a sua vitalidade para executar, e de uma certa forma com prazer, um hobby normalmente é um prazer, então nada mais justo do que você gerar mais alguma coisa para você, além de entretenimento, gerar mais algum valor ali para você, virar uma autoridade naquele assunto, normalmente hobbies são um bom negócio, coloquei esse aqui também, que eu acho que isso aqui é primordial, use e abuse da experiência dos professores, é uma coisa que eu vi bastante na minha época de faculdade, o pessoal negligencia muito o professor, e a gente tem essa coisa, não sei se é da idade, de gostar de falar mal do professor, de tirar uma onda do professor, esse cara não sabe de nada, esse cara não tem lógica de mercado, ele é só acadêmico, eu sei que tem muita gente que é só acadêmica, mas não é uma coisa geral, e assim, a lógica acadêmica tem também o seu benefício, então às vezes você quer ser um profissional acadêmico, e tudo bem, então assim, comecem a ver os professores como pessoas muito estratégicas, para a carreira de vocês, é uma galera que já tem muita experiência no mercado ali, pode ser nem que seja só acadêmico, ou não tenha um mercado, mas ele tem uma vivência de vida mesmo, redundante, mas ele tem uma vivência muito ampla, sobre aqueles assuntos, pode conhecer empresa, pode conhecer outras pessoas que são pontos focais ali, para vocês conhecerem também, então assim, eu coloquei até algumas outras coisas, orientadores são quase mentores, eu acho que o Débora chegou a falar, não sei se ela falou desse momento, no Startup Way, a gente faz formação de professores mentores, então assim, existe uma diferença, o mentor ele não é necessariamente um professor, e ele não só orienta, ele também faz uma parte de acompanhamento, e enfim, traz muito a experiência dele como profissional, sobre aquele determinado assunto, então ele não tem muito a ver com um projeto, ele tem mais a ver com o dia a dia ali, daquela pessoa, ele vai mentorar você, não o seu projeto, então orientadores são quase mentores, porque eles já seguem um pouco essa lógica, pode ser que vocês lidem bem com algum professor, ou seja, já tenham alguma afinidade com professores, e eu acho que vocês se aproximarem, pensando nesse sentido, faz muito bem para a carreira de vocês, são possivelmente os primeiros investidores do seu projeto, então se você aí já é de algum ambiente de pesquisa, se você já faz um PET, sei lá, está envolvido com bolsa de estudo e tal, você já vai promover de alguma forma uma pesquisa sobre alguma coisa, pode ser seu TCC, pode ser qualquer outra coisa, esse cara ali, ele está lhe acompanhando, então ele sabe quais são os pontos positivos, os pontos negativos, e você pode usar isso estrategicamente, e muitas vezes esse cara aí, ele vai investir no negócio, então aqui, por exemplo, dentro das universidades que a gente tem, a Universidade Rural de Pernambuco, por exemplo, que eu sempre gosto de dar esse, esse, esse pessoal como exemplo, a gente foi para o Web Summit ano passado em Lisboa, eu tive essa felicidade de poder ir para lá, e a gente levou alguns empresários, acho que foram 12 empresários, e dois professores eram da Rural, e professores da Rural, então eles tinham projetos de startup, que já estavam vendendo, já estavam nesse nível, para poder buscar mercado internacional, e se você falar com eles, a equipe é de alunos, não são profissionais de mercado, não é a galera super experiente, é porque simplesmente a gente não consegue fazer sozinho, então tem coisa ali, que o cara não é especialista, não é todo mundo que é desenvolvedor, não é todo mundo que é, sei lá, muito bom em gestão de pessoas, ou em financeiro, então essas coisas elas se complementam, e num projeto como esse, ou qualquer outro projeto que busque crescer muito, esse é o primeiro ponto, você nunca vai fazer isso sozinho, então o professor pode dar essa orientação. Oi. Arthur, você queria só falar um pouquinho aí, te agradecer sobre esse ponto do professor, porque assim, tudo que você está falando é super importante, e eu acho que, olhando aqui como uma contribuição, de quem olha para o desenvolvimento da carreira do aluno, não é você gostar pessoalmente daquele professor, se conectar, porque normalmente, a gente quando está na faculdade, a gente quer se conectar por coisas que a gente tem afinidades pessoais, mas o que o Arthur está falando, gente, é sobre um olhar estratégico para a sua carreira, então o professor, ele é estratégico para vocês, sabe, não é uma questão de você ter afinidade pessoal com aquele professor, ok, se você tiver um professor que você tem afinidade, e que você admire ele, e que ele também vai servir como um mentor, um incentivador para você, perfeito, mas nem sempre esse professor que vai poder, né, trazer essa orientação, que vai poder trazer esse network para você, às vezes você não tem uma conexão pessoal com ele, é normal, mas eu acho que vocês têm que olhar muito o professor dentro de uma estratégica de carreira mesmo, então, muito obrigada Arthur, por você trazer essa questão do professor, sabe, a gente, é, 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 não, não ter esse olhar, muitas vezes infantil, né, como eu já tive também, quando eu estava lá na faculdade, eu queria os professores legais, que eram mais divertidos, que eu achava que eram mais leves, mas será que eram aqueles professores que estrategicamente poderiam contribuir para o desenvolvimento da minha carreira? Então, é essa a pergunta que vocês devem fazer e levar essa dica de ouro que o Arthur está dando. E eu acho que vale também para o professor, né, Débora, se tiver professor por aqui, esteja ouvindo a gente, bicho, fica de olho nos alunos, assim, sempre vai ter algum cara aí, alguma, alguma menina muito boa no que está produzindo, no interesse, né, naquele trabalho ali, que muitas vezes, gente, esses TCCs, isso é uma coisa que a gente enxerga aqui, inclusive, os TCCs, eles ficam arquivados, né, então, muitos projetos que às vezes são de engenharia, por exemplo, que envolvem alguma, alguma tecnologia de fato produzida, o cara fica ali na estante, ninguém toca nele, ninguém provoca, então vira um, uma biblioteca, né, que fica ali só de referência para alguma coisa, e deve ter projetos muito legais ali, né, deve ter oportunidades de negócio muito legais ali, então vale do professor também ter esse olhar empreendedor, né, de ver, pô, estou aqui acompanhando, sei lá, três turmas, quatro turmas de um TCC, pô, pode ser que esse negócio aqui vire muito mais do que um artigo, e que tudo bem, né, ótimo que vire um artigo, seja publicado em revistas científicas, enfim, tem essa notoriedade, mas seria ótimo se isso aqui gerasse mais alguma coisa a partir disso, né, inclusive negócios que já tem essa, essa, esse background, assim, de, de teor científico, eles geram uma, uma propriedade muito boa para investidores, os investidores olham muito bem para projetos que já tem, de alguma forma, essa, esse, esse referendo, né, acho que a palavra seria essa, então, assim, professores, por favor, prestem atenção nos alunos, são oportunidades para vocês, né, para a sua carreira crescer, e, e para você apoiá-los, né, isso é uma coisa muito legal. E aí é isso, né, TCC pode ser o início de um projeto milionário, a gente tem aqui um case bem, bem legal, é, eu queria que já tivessem outros, mas eu gosto muito de lembrar desse, que é o pessoal da Inloco, não sei se vocês conhecem, a Inloco Media, hoje virou Incógnia, a, a Inloco, ela nasceu de uma, de um projeto lá da Federal, chamado, eu acho, eu não sei se o nome é esse mesmo, mas o nome comum, o nome popular que a gente dá é projetão, eu acho que é um nome muito grande, aí o pessoal, é projeto em alguma coisa, aí eu acho que o pessoal encurtou para o projetão esse nome, e é basicamente uma cadeira que é transdisciplinar, interdisciplinar ali para várias graduações, então pessoal de design, de ciência da computação, engenharia da computação, administração, economia, enfim, tem uma galera muito grande que gosta desse projeto, e negócios saem dali, porque eles já tem esse olhar no DNA, para, para sair de um TCC, então, eles não só produzem alguma coisa científica ali, alguma tecnologia, eles botam isso para o, para a validação do mercado, então muitas empresas saem disso, e uma delas foi a Inloco, talvez vocês tenham ouvido falar da Inloco, na época da pandemia, a Inloco foi a empresa que, que mapeou os pontos de infecção, de Covid-19 no Brasil inteiro, eles conseguiram fazer isso em, sei lá, menos de um mês, assim, já estava a coisa pegando, os números de casos crescendo muito, e hoje, eles mudaram, por conta da pandemia, eles mudaram o, o modelo de negócio deles, para essa parte de, se não me engano, é uma parte de segurança, para a privacidade de dados, por conta desse tipo de, de ação, de mapeamento, que eles hoje conseguem fazer muito fácil, naquela época, a Inloco surgiu como, eles eram conhecidos, como o maior, o melhor GPS, do mundo, ele é o maior, maior nível de acurácia, do mundo, então era assim, se hoje vocês abrem o Google Maps, aí de vocês, o Waze, de repente, ou vocês vão pedir um Uber, por exemplo, aí ele diz assim, ele dá um raio para você, né, aí ele diz assim, perto da sua região, num raio de, sei lá, 30 metros, tem 5 carros, aí você pode ser, que você esteja no seu prédio, ou você pode estar no prédio do lado, ou no prédio de trás, ou às vezes na esquina, né, porque ele não tem esse nível de acurácia, tão preciso, para dizer onde é que você está, o pessoal da Inloco, botava você a 2 metros, de onde você estava, então assim, e eles ainda davam outro dado, que esse negócio não, que esses GPS em geral não dão, que é o nível de, de altitude, então assim, se você estivesse no décimo andar de um prédio, ele sabe que você está lá em cima, se você está no primeiro, você sabe que, que ele sabe que você está lá embaixo, então, é uma tecnologia que eles, investiram muito, na época eles, eles colocavam para venda de, de anúncio, e aí muitas, e muitas, e muitas empresas, contrataram em loco, para fazer esse tipo de ação, e eles ganharam muito dinheiro com isso, e aí vejam, mudaram completamente, de, de modelo de negócio, depois da pandemia, porque eles viram que era uma, era um nicho ali, que era muito forte, hoje eles estão lá nos Estados Unidos, não estão mais aqui em Recife, mas o cara virou uma subcelebridade aqui, para quem gosta dessa área, todo mundo que sabe o nome de André Ferraz, um dia podem pesquisar, e depois André Ferraz em loco, vocês vão ver como ele está bem hoje, e foi um projeto que veio da faculdade, então assim, pode ser vocês também, sabe, então, ele foi bem orientado, ele quebrou muito a cara também, nesse meio do processo, não deve ter sido, uma jornada muito fácil não, mas hoje ele está aí, e assim, eu sempre gosto de dizer isso também, eu acho que aqui eu já terminei, mas, eu sempre gosto de dizer isso, para o pessoal, é que assim, falando por mim, falando pelo Sebrae, a gente não quer, obrigar ninguém a investir, num negócio, criar um negócio, assim, é que se você quiser, se você tiver vontade, que você faça da melhor forma, com a ajuda do Sebrae, porque a gente não quer, dizer que essa é a única opção, que o Brasil só pode ter empresas, e cada vez mais empresas, enfim, é que, colocando no cenário do Brasil, que a gente tem um nível de empreendedorismo, por necessidade, gigantesco, que é péssimo, economicamente e socialmente falando, e pensando também em tendência de mercado, porque, existe alguns outros pontos aí, que a gente pode discutir, mas, a gente, primeiro, vai viver mais, eu acho que vocês já podem observar aí, as notícias, a gente está vivendo mais, porque existe um avanço tecnológico, na área de saúde, e, a gente, pelo próprio movimento do mercado, a gente acaba fazendo, mais de uma coisa ao mesmo tempo, então, você pode ser professor, e ser empreendedor, em alguma, alguma empresa, por exemplo, ou trabalhar, numa, numa empresa, aqui está cheio de professor, aqui no Sebrae, né, então, assim, o pessoal trabalha aqui de manhã, vai lá dar aula numa faculdade de noite, isso pode acontecer, isso é muito comum, então, assim, abrir uma empresa, tem, inclusive, uma pessoa na minha, na minha, na minha área aqui, dessa unidade, ela trabalha comigo, ela está aqui hoje, e ela tem um pet shop, na verdade, não é um pet shop, é tipo um hotel, assim, de animais de animação, acho que ela pega hoje, só cachorro e gato, mas, enfim, é uma coisa que veio de um hobby, né, que ela já curtia, ela já pegava, aquele dog hero, sabe, que eu não sei se vocês conhecem, mas, você pode receber, enfim, deixar o, o seu pet lá, com, com alguém, e ela resolveu, empreender nessa área, né, então, foi de um hobby também, um exemplo aqui da casa, para vocês, então, assim, se vocês tiverem interesse, conheçam o Sebrae, se aproximem do Sebrae, o Sebrae pode ajudar nisso, eu acho que eu já estou antecipando, alguns pontos aí, que a gente vai conversar, né, e aí eu deixo essa parte aí, para dúvida mesmo, gente, eu sei que era um, eu fiz uma apresentação bem curtinha aí, para vocês, porque eu sabia que eu ia ter pouco tempo, para, para explanar, mas eu gosto mais dessa parte de, de bate-papo aí, para a gente desenvolver. Então, Arthur, você vai gostar, porque assim, o chat está bombando de perguntas, eu acho que você trouxe um aspecto aqui, que eu anotei, para reforçar aqui, né, que o empreendedorismo, ele é uma atitude, né, então você falou da questão, de às vezes você estar dentro da sua própria empresa, e intraempreender, e eu me vejo muito assim, né, eu estou há 25 anos dentro da mesma empresa, mas eu me vejo o tempo todo buscando soluções, inovando, passando em projetos diferentes, sendo redes de projetos diferentes, e você vai realmente intraempreendendo, então, o empreendedorismo, ele é isso, ele é a sua atitude, a forma que você olha, a forma que você tem vontade, de buscar uma solução, para um determinado problema, que pode ser um problema ligado à sociedade, mas pode ser um problema ligado à sua faculdade, pode ser um problema ligado à sua empresa, mas vamos para as perguntas, porque a gente tem muitos alunos aqui, mandando perguntas, eu estou com uma pergunta aqui, uma pergunta aqui do Douglas, e ele pergunta o seguinte, Arthur, qual as top dicas que você pode dar, com a sua experiência, para ser um empreendedor iniciante de sucesso, e com menos erros, então, quais são as top dicas, que você dá para, claro, erros vão existir, mas que sejam menos, veja, eu posso passar essa apresentação, para você, estou brincando, mas aqui gente, de verdade, primeiro, professor, primeiramente, busca orientação, primeira coisa de todas, eu na época, a gente queria transformar a Way, em uma startup, certo, eu acho que eu pulei essa parte, e em 2016, gente, não tinha nenhuma, nenhum produto do Sebrae, que trabalhasse com, startups, diretamente, a única coisa que tinha aqui, em Pernambuco, era um programa chamado, Mind the Beast, Mind the Beast, que ele ainda existe, é uma metodologia, inclusive, do Sebrae, mas quem roda ele, é o Porto Digital, pode ser que você já tenha ouvido falar, do Porto Digital, isso é um outro assunto, que a gente pode abordar depois, mas era uma coisa assim, super difícil, de você acessar, era uma turma só por ano, poucos projetos passavam, enfim, a gente perdeu, o prazo de inscrição, me lembro disso também, então assim, a gente fez muita coisa por nós, e isso gera uma quantidade de erros, absurda, Douglas, eu preste atenção nisso, não faça o que eu fiz, é legal aprender com o erro, mas não precisa errar tanto, busque orientação, busque programas aí, que promovam esse tipo de, de capacitação para você, então por exemplo, o Sebrae hoje aqui, a gente, eu já falei do Startup Way, de alguma forma, o Startup Way é uma maratona, para gerar um projeto inovador, é um modelo de negócio inovador, então você vai ser acompanhado, por profissionais, profissionais que podem ser, esses professores mentores aí, que estão, está até listado aqui nesse ponto, ou podem ser consultores, de fato, do Sebrae, ou do mercado, que hoje a gente, a gente licitou essa, essa, essa solução, quem toca esse projeto, é uma aceleradora, então assim, é uma galera que já está acostumada, a lidar com projetos, em fase inicial, e fazer esse projeto tecolar, então, igual você, vai ter muita gente ali, que não tem experiência em empreender, e está nessa, buscando, então assim, eu me lembro, não sei se vocês conhecem, o Scrum, Scrum e sei lá, essas metodologias ágeis, de uma forma geral, eu me lembro que na época, sete anos atrás, a gente se olhava assim, eu e meus colegas, a gente falava, pô, parece que o Google usa isso aqui, vamos ver se isso é legal, e a gente tentava fazer isso, por nós, então não tinha professor, não tinha um mentor, não tinha nada disso, claro que a gente não deu certo, nesse formato, podia ser, até que tenha dado, mas assim, a chance, da gente dar certo, num cenário, tão impróprio, é muito difícil, então a gente, talvez, estivesse batendo cabeça, até hoje, e recorrendo a essa orientação, tardiamente, sabe, então, primeiro ponto, eu acho que eu busquei a orientação, vai aqui, vai em eventos como esse, assim, busca networking, sempre, porque, por exemplo, hoje, eu já sou um ponto de contato para você, eu já posso abrir portas no Sebrae, ou em outras empresas, aqui de Pernambuco, por exemplo, não sei se você é daqui, mas já poderia, depois, em contato com alguma empresa, alguma startup, que de repente, é do seu interesse, então, esse é um meio, que a galera gosta muito de colaborar, então, isso é uma coisa muito legal, mas, tem que partir também da gente, buscar isso, então, fala comigo, se qualquer coisa, se quiser, conhecer alguma empresa, alguma área de atuação, enfim. Obrigada, Arthur. Acho que dá para seguir. Tem mais perguntas aqui, tem uma pergunta aqui, que é anônima, né? Tá. Quero ter o meu negócio, mas já tenho 50 anos, ainda dá tempo, Arthur? Existe idade para você empreender? Não, não existe idade para empreender, eu adoro esse tema, inclusive, já trabalhei esse tema aqui no Sebrae, e você nem se enquadra ainda, nesse tipo de economia, é a economia prateada, a galera que está na terceira idade, tem esse nome assim, de economia prateada, tem vários nomes para isso, mas assim, eu já toquei num ponto, durante a minha fala, no início, que é, a gente vai viver mais, então assim, se hoje, a gente, na verdade hoje não, a gente veio crescendo, com a expectativa de vida, de 80 anos, muita gente, que imaginou esse cenário assim, uma média de 80 anos, gente, a gente vai viver 100, 120, 130, isso aí eu estou falando, isso é daqui a pouco, vocês vão ver, daqui a pouco, a galera está vivendo mais mesmo, isso vai acontecer, então se você um dia, se preparou para viver 80 anos, já já você vai ter que viver 130, e aí, você vai passar 50 anos parado, como é que você vai fazer? Então já deixo essa provocação aí, para você, não sei quem foi, eu não colocou o nome, mas assim, existe uma empresa, caso você queira, já dar uma olhada nisso, ela chama-se Maturi, M-A-T-U-R-I, eu acho que é Maturi, e eles fazem, um processo geral, tanto capacitação, quanto promoção de vagas, e capacitação de empresas, para inserir pessoas, de terceira idade, no mercado, você nem está na terceira idade ainda, mas, se você estiver olhando, por esse caminho, existe essa galera, que já está fazendo isso, e outro ponto importante, antes de eu terminar, essa pergunta é, as startups, que mais dão certo no mundo, são de fundadores, de 40, 50 anos, não é a galera de 20, é a galera de 40, 50 anos, porque é a galera, que já tem algum recurso, é independente financeiro, tem experiência profissional, já lidou com, enfim, vários tipos de cenário, então assim, tem uma forma geral, essa galera, que realmente tem sucesso, então, participa do Startup Way, aí vai chegar o Startup Way, e eu quero ver você lá, participando. Aí, tem mais perguntas aqui, o Alex, está perguntando o seguinte, quem está finalizando o curso agora, e está querendo empreender, qual seria a contribuição do Sebrae, para essa pessoa, que não conhece o mercado, e quer empreender, o que você tem dica aí, que o Sebrae pode ajudar? Tá, gente, o Sebrae, o grande ponto do Sebrae, é a orientação, então assim, primeira coisa, que eu já digo, se você tiver algum mercado, que você já olha, certo, pode eu falar alguns ali, mas por exemplo, na área de construção civil, na área de turismo, sei lá, qualquer tipo disso, economia criativa, sei lá, você gosta de trabalhar com cerâmica, enfim, qualquer coisa nesse sentido, busca o Sebrae, porque a gente tem, além das capacitações, enfim, redes sociais, marketing digital, vendas, gestão de pessoas, gestão pessoal, tem muito trabalho focado, empreendedorismo pessoal também, talvez vocês conheçam o Empretec, o Empretec é hoje, o melhor, dá para dizer assim, é um seminário, mas dá para colocar como curso, é o melhor curso sobre empreendedorismo no Brasil, é uma metodologia da ONU, e o Sebrae é o aplicante oficial dessa metodologia no Brasil, então se você estiver no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, enfim, Belo Horizonte, onde você estiver, o Sebrae aplica o Empretec, então é uma formação empreendedora aí, para você, se você quiser buscar essa formação aí, e além disso, a gente faz esses cursos, são cursos muito acessíveis, o Sebrae já tem esse pressuposto de trazer conteúdos ricos com acessibilidade, então são cursos, quando não são gratuitos, eles são bem baratos, então cola no Sebrae, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar, eu vou deixar essa aqui, caso vocês queiram olhar. Obrigada, eu tenho uma pergunta aqui da Stephanie, ela está perguntando o seguinte, Arthur, qual a melhor forma para buscar investidores para a minha startup? Quais as dicas que você tem para quem quer buscar investidores? Tá, Stephanie, depende muito do nível da startup que você está, certo? Se a sua startup, ela está em fase de ideação, se você já tem um MVP, ou um protótipo, por exemplo, se você já está vendendo, se você está buscando escala, depende muito disso, certo? Isso é um primeiro ponto, assim, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já conversei com investidores aqui, vou inclusive realizar um evento agora no final de semana, provavelmente vai ter esse evento onde vocês estão, é um evento nacional chamado Startup Day, normalmente a gente traz startups, traz investidores, traz as pessoas que querem empreender em startups, por exemplo, e eu acho que vale a pena vocês buscarem o Sebrae nesse sábado agora, acho que vai ser legal para vocês, mas vamos lá, se você quer um investidor, você tem que primeiro saber o que você quer, se você quer, enfim, crescer com vendas, se você quer escalar o seu produto, se você quer um nível de investimento ali no início do que você está operando, depende muito disso, e depende muito do tipo de investidor, depende da tese, existe a tese de investimento, então o cara pode ser um cara que só invista em startups de saúde, ou em startups de educação, ou os dois, e aí você quer uma startup de construção civil, você não pode chegar para esse cara e vender alguma coisa para ele, não vai fazer nenhum sentido para ele, então já vai cortar. Outra coisa que é importante, o pitch, talvez você saiba bem o que é isso, se você já tem uma startup, você já deve ter feito um pitch na sua vida, o pitch, para quem não sabe, é uma forma de vender aquele projeto, então não é só uma apresentação, mas ele tem um foco bem de vendas mesmo, ele é uma apresentação bem assertiva, curta, mas impactante, então você vai dizer ali, a minha startup faz isso, meu cliente é esse, eu resolvo esse problema dessa forma, e eu quero X dinheiro para fazer isso, em geral, ele vai abordar isso, se você tiver esse discurso bem organizado, bem redondo, é muito possível que você consiga ali, algum resultado, e aí gente, aproveitando esse ponto, talvez vocês conheçam o Shark Tank, é um programa bem conhecido aí, e aí eu dou o nome, mas eu também dou um ponto de atenção, cuidado com esses programas, porque eles são bem sensacionalistas, você não vai ver investidores aí, especialmente no início, querendo 20%, 30% da startup, daquele projeto ali, isso mata a startup, isso mata, de início assim, então aquilo ali não existe, não sei quantos projetos saíram daquilo ali, mas não é o modelo formal, não é a forma como o mercado trabalha de verdade, eles vão buscar ali, sei lá, às vezes 1%, 3%, até 3 a 5% é a média dos investimentos, no início, de 500 mil até 1 milhão, 3 milhões, eles buscam mais ou menos esse tipo de equity, que a gente chama, o equity é o valor da empresa ali, às vezes inclusive, você vai buscar investimento de fundo perdido, então às vezes é um banco, um banco do Nordeste, por exemplo, que a gente tem aqui, é o próprio Sebrae, que às vezes pode ter um edital de fomento, existe a FINEP, FACEP, enfim, existem várias instituições, que fazem editais de fomento, para você conseguir recurso, e nem todo mundo, é investidor de fato ali, então às vezes esse dinheiro, é feito para fazer você crescer de fato, e dá para você acessar esse recurso aí, de forma gratuita inclusive, então, existem muitas formas de você buscar esse dinheiro, eu acho que isso é uma outra conversa aí, para a gente ter, porque eu vou tomar muito tempo. Obrigada Arthur, Lucas está perguntando, a gente já está caminhando aqui para o final, tem dicas de livros, ou algum que tenha te influenciado muito? De livros, vamos lá, um que me influenciou muito, que nem tem a ver tanto com startup, mas eu acho que toca muito, esse ponto, Roube como um Artista, de Austin Kleon, esse cara é muito legal, é um livro bem curtinho, ele até grossinho, mas é bem artístico mesmo, então vale muito a pena, ele trabalha muito a sua própria criatividade, como você coloca a sua criatividade à prova, eu acho que é um livro que eu gostei muito, tem uns livros focados em startups, o Lean Startups é um grande manual, para quem gosta do assunto, eu não iria falar vários aqui, mas tem esse, eu acho que esse é bem legal, o Lean Startups ele virou meio que um mantra mesmo, eu acho que se não me engano é de, o nome dele? Eric, eu esqueci o outro sobrenome dele, depois eu pesquiso aqui para vocês, vocês podem olhar depois, Lean Startups, L-E-A-N Startups, o que mais? Tem um livro legal, que é Transformação Digital, vale a pena vocês conhecerem, dar uma geral sobre vários assuntos, sobre esse tema da inovação de uma forma geral, e vale vocês conhecerem, se vocês quiserem olhar essa parte de investimento, investimento em startups ou financiamentos e tal, tem o livro de João Kepler, se não me engano é Smart Money, o nome desse livro, e aí você, acho que foi Stephanie que falou sobre investimento, esse livro dá uma geral sobre investimentos, para quem está buscando entender mais sobre isso, então assim, existem várias coisas, às vezes hoje é um campo de conhecimento muito vasto, antigamente na minha época de faculdade, não tinha nada disso, tem muita coisa surgindo agora, então dá para vocês darem uma olhada bem geral, nesses livros que eu já mencionei. Obrigada Arthur, partindo aqui para a nossa última pergunta, eu queria saber quais são os maiores desafios de empreender, e como superá-los? Os maiores desafios para empreender, beleza, então eu vou partir do pressuposto que eu já mencionei, de empreender é uma atitude, então, a primeira maior barreira é você, certo? Se você tem vontade de empreender, e aonde você quer colocar essa vontade, pode ser um projeto pessoal, pode ser na sua empresa, pode ser na sua vida, tem gente que, por exemplo, largou tudo e virou nômade digital, só trabalha home office ali, viajando, às vezes não tem nem casa, é uma forma de empreender na sua vida, eu conheço gente que faz isso, uma colega minha aqui, já está fazendo isso, saiu do Sebrei, a gente está fazendo isso, então assim, depende muito do objetivo, então, primeiro ponto, entenda você, quem é você, quais são os seus recursos, quais são os seus objetivos, o que é que você está disposto a abrir mão, porque é parte do processo, é um caminho tortuoso, mas ele pode ser muito gratificante também, e lembrando que é uma escolha de vida também, assim gente, vocês podem arriscar o empreendimento de alguma forma, vocês podem, enfim, desistir disso, e está tudo certo, está tudo bem, eu acho que é importante vocês arriscarem, vocês tentarem, vocês buscarem conhecer esse tipo de opção, porque cada vez mais é natural que as pessoas façam isso, e a ideia é que o Brasil promova melhores formas de se empreender, não seja um caminho tão tortuoso assim, mais obstáculos, eu acho que gerenciamento de equipe, é um grande obstáculo, é um grande obstáculo você lidar com várias pessoas de vários tipos de propósitos diferentes, de objetivos diferentes, muita gente de olho no seu sucesso, você é meio político, então você sempre está tentando manejar aqueles interesses ali, isso é um ponto bem importante, e um ponto que todas as startups olham, que é a parte do financeiro, se você já é um cara focado em financeiro, eu acho que você tem um bom caminho por aí, porque muita gente é focada na solução, no produto, ou no serviço, ou no software de uma forma geral, e não tem nenhuma expertise em gerenciamento financeiro, e aí gente, destrói qualquer empresa, eu falo de startups, mas todas as empresas, todos os meios, a gente atende muito meios aqui, eles têm muita dificuldade com finanças, então colocaria como um obstáculo, normalmente é muito comum, você colocar o seu próprio dinheiro no início do projeto, então gera dívida, às vezes você está botando dinheiro pessoal, numa coisa da empresa, e aí vai de tudo, de uma cafeteria, a uma loja de roupa, a uma startup de saúde, então isso pode acontecer, isso não é legal, mas isso pode acontecer, porque, enfim, vivemos num país ainda caminhando, nesse processo, então eu acho que, dos principais obstáculos, eu listaria esses aí. É, assim, Arthur, dicas valiosas, eu estou vendo aqui, o chat está bombando, as pessoas estão agradecendo a sua palestra, as suas dicas, e muito importante, né, a gente ter aqui, o SEBRAE, como uma referência, a gente aqui, né, na nossa instituição de ensino, a gente não constrói nada, para os nossos alunos, né, de empreendedorismo, sem esse olhar do SEBRAE, sem a parceria de vocês, como a gente fez agora, no nosso primeiro semestre, o meu primeiro negócio, né, que foram quatro oficinas, onde a gente trouxe aí, né, o Arthur também participou, né, é um projeto que a gente faz em parceria com ele, ele ajudou a desenhar esse projeto para vocês, então, a gente vai deixar aqui no link, o link, né, dessas, dessas oficinas, vocês podem ir lá, se inscrever, e vocês vão receber esses conteúdos, que são valiosos por e-mail, vem aí o segundo semestre do Startup Way, então, a gente vai comunicar, vocês vão receber por e-mail, né, aproveitem, a gente tem aí, vários professores que passam, né, por uma capacitação de mentoria que o Sebrae dá, para depois mentorar as equipes, então, a gente tem muita coisa bacana aí de empreendedorismo, quero agradecer muito o Arthur, né, por ele estar aqui, dando essas dicas de ouro, incentivando os nossos alunos nessa carreira empreendedora, falar tanta coisa bacana aqui que ele falou para a gente, então, Arthur, muito, muito obrigada, é sempre um prazer, né, poder contar com você, poder contar com o Sebrae, Sebrae Pernambuco, assim, é um parceiro da gente, né, como eu estava falando no início, a gente já está casado, né, já fizemos um casamento, e eu acho que para quem quer entrar nessa carreira empreendedora, não pode deixar a gente de ver o que o Sebrae tem a oferecer, né, os cursos, as orientações, os eventos do Sebrae, os eventos que a universidade também promove, para que tragam esclarecimentos, tirem as dúvidas de vocês, e tragam o empreendedorismo como uma opção de carreira, né, Arthur? Perfeito, perfeito, Débora, colem, colem Débora, tá, gente, Débora é uma excelente profissional aí, como eu disse, assim, enxerguem todas as pessoas que vocês estão se conectando, seja num evento como esse, seja no dia a dia de vocês, como pontos para vocês, né, porque, enfim, de uma conversa com a gente, pode surgir uma empresa, uma pessoa que a gente lembra, pô, se essa pessoa daria certo conversando com, sei lá, com fulaninho ali da, do governo, né, da prefeitura, enfim, e dessas coisas, desses momentos, desses papos, né, surgem muitas oportunidades, assim, então, hoje vocês têm um canal estreito com Débora, que tá aí acima de várias instituições, e eu tenho certeza que vai adorar ouvir o interesse de vocês, com certeza, e até comigo, né, então, posso abrir portas por aqui, e até em outros, outros Sebrais aí, se for o caso, e fico super aberto para a gente se comunicar aí, espero que vocês se conectem com a gente, né, e além desse momento, a gente tenha outros também. Isso aí, Arthur, então, a live da gente, né, foi incrível, é, quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, né, que se interessaram, que estão aqui perguntando, participando, a gente faz tudo com muito carinho para vocês, a gente tem a próxima live ainda hoje, sobre soft skills, né, Arthur, que também, é, são, é um ponto importante, né, para quem quer empreender, então, o que são soft skills, e como desenvolvê-los, né, é, ela acontece às 19 horas, então, para quem quiser, né, a gente também ainda encerra aí, é, a nossa feira virtual de estágios e empregos, com essa próxima palestra, às 19 horas, é, já dei o recado do meu primeiro negócio, então, se vocês quiserem se aprofundar mais um pouquinho, o link vai estar aqui no chat, se inscrevam, vocês vão receber o conteúdo por e-mail, é um, um super projeto que a gente faz com o Sebrae, com o nosso querido Arthur aqui também, e é isso, pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês, desejar boa sorte, né, para quem tem aí o sonho de empreender, para quem está nessa jornada, para quem está vendo o empreendedorismo como uma carreira, não desistam, vão lá, como o Arthur falou, se alimentem de tudo que vocês podem, livros, Sebrae, eventos, network, olhe o professor como uma estratégia, né, ali, de repente, como um facilitador, como um mentor, explorem todas as possibilidades, que eu acho que, quanto mais vocês se prepararem para essa jornada, o sucesso vem, né, Arthur, depois de esforço, enfim, tudo dá certo, então, é isso, eu quero agradecer, e encerrar aqui essa live, que eu acho que foi muito bacana. Que massa, Débora, muito obrigado aí pelo convite, espero que o pessoal tenha curtido, eu estou vendo os comentários aqui, o pessoal tem gostado bastante, fico feliz, fico muito feliz por isso, participem dessa próxima live, eu gosto muito desse assunto, também criei uma metodologia voltada para soft skills, eu acho, enfim, maravilhoso, é uma dica para vocês que querem empreender, desenvolva soft skills, porque isso é a grande tendência do mercado, né, então, não percam essa próxima live, eu sei que cansa ficar ouvindo pessoas o tempo todo falando, mas dê uma relaxada aí, toma uma água, e vai ouvir essa próxima live, tenho certeza que vai ser massa, é, e é isso, gente, obrigado pela participação, foi, foi ótimo estar com vocês aqui, e, fico à disposição para a gente conversar depois, um abraço, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigada, pessoal.